Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. A descrição do imóvel vai estar aqui também na descrição do vídeo aqui, tá bom? Olha só que show de bola, gente. Olha esse sobrado. Que projeto maravilhoso realizado aqui por Lima Arquitetos. Atendimento em todo o território nacional e no exterior. Pegando aqui o pé direito com esse granela e cristal com perfil em LED. Olha que top. Jardinagem toda ela aqui com projeto luminotécnico. Pegando mais um pouco do pé direito. Olha que vaso lindo, né? Com bambuzinho. Olha que top. Com ripado em cedro no plano superior. Vaga de garagem aqui para seis carros, tá? Seis sedãs e duas doges tranquilo aqui, né? Até seis carros. Olha que top. Porcelanato acetinado. Imóvel acabou de sair do forno, tá? Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy, beleza? Frente para a área de lazer. Localização privilegiadíssima aqui no Dama 4, tá? Olha o hall de entrada. Retro iluminado. Olha o detalhe do vaso. Eu vou deixar o nome na descrição deste vaso, tá? Da marca. Se alguém souber que vaso é esse, qual a marca desse vaso, eu vou deixar aqui na descrição e vocês podem escrever aí, deixe o comentário de vocês aí, beleza? Olha que top. É uma marca muito importante. É um vaso caríssimo também. Vaga de giragem, como eu falei para vocês. Quatro carros, quatro doges. Vamos ter duas doges cobertas aqui, mas duas descobertas, tá? Olha só que show de bola. Eu vou dar um giro de 360 aqui dentro. Já vamos entrar na parte interna. E eu quero mostrar para vocês esse acabamento do granel e cristal. Olha só que lindo. Maravilhoso, né? Móvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio. Porta pivotante. Trabalhado em ACM. Olha só que lindo o acabamento do ACM. Tranca digital. Tranca digital. Olha o desenho da porta pivotante. Imóvel com acabamento de alto padrão rico em imóveis planejados, tá? Já no hall de entrada nós temos um quarto, uma suíte aqui no plano superior. São quatro suítes, tá? Uma suíte aqui no plano, no primeiro piso, né? No plano inferior. Desculpa, eu falei plano superior. Banho com cuba esculpida, trabalhado em nanoglass, ou quartzo branco, né? Nanoglass branco absoluto. Espelho bisotado, espelho bisotado, com acabamento em porcelanato marmorizado, calacata miguelangelo, metais e monocomando. Então, aqui pode ser uma suíte, pode ser um quarto de apoio, né? Pode ser aqui um escritório, de acordo com a necessidade e gosto de cada cliente. Porcelanato marmorizado, com rodapé na altura de 20 centímetros. Sanca com iluminação direta e indireta. E o cortineiro de luz sobre a persiana automatizada, tá? Persiana com efeito breakout total. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha. E de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Beleza, pessoal? E nós estamos também lá no TikTok. Dá essa força para nós também lá no TikTok, beleza? Olha o pé direito. Pé direito altíssimo. E olha esse painel gigantesco até a altura do pé direito. com espelhos bisotados na borda. Olha que espetáculo. Imóvel maravilhoso. Um projeto arquitetônico lindíssimo. Realizado aqui por Lima Arquitetos. Olha só. Olha o acabamento do bisotado. Que maravilha. Parabéns aí ao Lima Arquitetos. Mais um projeto maravilhoso como esse, né? Lima Arquitetos com atendimento em todo o território nacional e no exterior, tá? Esses dias o Lima entrou em contato comigo e falou Ô Demival, estou atendendo um cliente aqui no Amazonas. Cliente que veio aí através do canal do YouTube, através do seu canal. E estou aqui atendendo um cliente no Amazonas. Olha só onde que o Lima estava atendendo, tá? Então o Lima, ele atende em todo o território nacional. Quer um projeto maravilhoso como este? Quer um projeto mais arrojado, diferente, de acordo com o teu gosto? Lima Arquitetos com certeza vai te atender, beleza? Olha só que top, cara. Vou mostrar aqui o lavabo, integrado ao ambiente de sala. Olha esse Onix. Onix branco. Lindo, né? Perfil aqui, trabalhado com ripado. Iluminação super moderna. Olha que linda essa iluminação. Espelho bisotado, né? Aqui o lavabo, ele tem a aplicação do porcelanato que imita o ripado, né? No plano inferior. Com esse porcelanato marmorizado no plano superior. Parece um espelho, olha só, aparecendo o Osmo lá, né? Lindo, né, gente? Fala a verdade. O Lima com certeza dessa vez se superou, né? Muito top. Meus parabéns aí para o Lima Arquitetos. Integrado aqui é o ambiente de sala, separado por esquadrinhas especiais em alumínio. Nós temos o ambiente de piscina. Nós temos uma cozinha individualizada. Eu vou mostrar para vocês agora que ela está integrada também aqui por porta de correr para o ambiente de sala. Porta de correr laqueada na cor branca, que eu vou fechar aqui para vocês. O pegador em aço inoxidável. Olha essa cozinha. Que maravilha. Olha essa ilha, o tamanho dessa ilha. Armários no desenho, né? No estilo americano. Bancada aqui trabalhada em mármore. Que espetáculo. Que acabamento lindo, né? Projeto luminotécnico todo no LED. Com perfil em LED. Integrado aqui ao ambiente de cozinha, nós temos área de serviço. Área de serviço com armário no plano superior. Com a bancada em granito. Aqui nós temos a dispensa. Dispensa já com a implantação das prateleiras, né? Olha que top. Lindo, né? Aqui nós temos o acesso de serviço. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos o acesso de serviço. E aqui, mais uma dispensa externa. Bem grande. Para poder guardar bastante coisa, né? Vou pegar o pé direito. Nós estamos bem no finalzinho do dia aqui em Campo Grande. Sempre trazendo nesse horário. Para poder mostrar para vocês aí as melhores informações de projeto luminotécnico, né? Fica muito bonito. Pessoal, ligue e agende sua visita, tá? E na compra comigo, Demi-Roll Godoy, corretor classial. Você vai ganhar de presente uma tela de 70 polegadas 4K Smart. E uma cervejeira vertical aqui para o seu gourmet, beleza? Olha só que lindo esse acabamento dos maldos planejados. No estilo americano, né? Muito, muito top. Ambiente gourmet separado por esquadrias especiais em alumínio. Olha que os armários no plano inferior, que lindo. Ambiente gourmet separado por esquadrias especiais em alumínio. Dá um giro aqui, saindo do ambiente de cozinha, entrando aqui para o ambiente gourmet. Imóvel riquíssimo em esquadrias especiais em alumínio. Olha só que lindo esse gourmet. Acabamento aqui do travertino no plano inferior. Olha o reflexo aqui da iluminação, da luminária. Tá vendo aqui o reflexo no chão, que top? Lindo, né? Maravilhoso, né? Olha só aqui o desenho do travertino. O revestimento da pedra em travertino. Com essa bancada lindíssima desse mármore. E essa iluminação que ficou maravilhosa, né? Olha só que lindo. Fala a verdade. Super moderna. Churrasqueira também revestida ali com travertino. Reflecta bronze no plano superior. Tá vendo que quando eu falo reflecta bronze, ele tem um espelhamento maior do que o champanhe. O champanhe, ele dá uma leve transparência, fica muito bacana, muito bonito também, né? Olha só que top. Olha o detalhe desses metais. Que lindo, né? Churrasqueira também revestida com a sua borda trabalhada no mármore, do mesmo mármore da bancada. Tá vendo, ó? Ficou muito bonito esse desenho. E revestida. No travertino, né? Mais uma ótima oportunidade de bem morar para os senhores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dama 4. Sobrado maravilhoso de alto padrão. Olha só que integração perfeita aqui dos ambientes. Gourmet com cozinha, separado por esquadrinhas especiais em alumínio. Integrado aqui, também separado por esquadrinhas especiais em alumínio, para o ambiente de piscina. Piscina aquecida, retroiluminada, com a hidro acionada. Olha que espetáculo. Lindo, né? Olha o detalhe da hidro. Jardinagem, também retroiluminada, com o muro muito top essa iluminação. Olha só que bacana. O pé de jabuticaba lá ao fundo. Olha que show de bola o desenho da jardinagem com a retroiluminação do muro. Pegando aqui a piscina. Olha que maravilha. Espetáculo, né? Aqui nós temos um banho, que serve aqui ao ambiente gourmet. Cuba esculpida, trabalhada aqui com granito via laca. Espelho também até a altura do pé direito. E eu achei muito bacana esse revestimento. Olha só que legal. Ficou legal esse revestimento, né? Aqui no banho. Detalhe aqui dos metais em monocomando. Imóvel prontinho para morar aqui no Dama 4, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Beleza? Eu quero mostrar para vocês, daqui dessa posição, olha que top. Olha só que lindo. Vou pegar aqui a parte da prainha. Está vendo só? Aqui a parte da prainha, a hidroacionada. E vou pegar o pé direito. Olha que espetáculo. Que imóvel maravilhoso aqui no Dama 4, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Com mais um projeto arquitetônico realizado aqui por Lima Arquitetos. Com atendimento em todo o território nacional e no exterior. Beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês lá o plano superior, as três suítes. Vou deixar a suíte principal por último, para vocês terem ideia do que eu estou falando. É um acabamento lindíssimo, maravilhoso. Saindo da piscina, entrando aqui para o ambiente de sala. Jardinagem toda aqui com irrigação automatizada. Vou pegar esse painel mais uma vez. Mostrando para vocês até o plano superior, até o pé direito. Olha só que lindo. E agora, nós vamos para as suítes no plano superior. Embaixo da escada, está vendo esse espaço aqui? Olha só que top. Dá para fazer um bar, né? Muito bacana. Eu e um cliente nosso que fez um projeto desse num bar. E ficou um espetáculo. Maravilhoso, né? A parede aqui toda revestida com marmorato até o pé direito. Olha só que lindo. Sobrado, lindíssimo, o valor de venda é na descrição do vídeo, através do link. Que vai direcionar você lá para o nosso site, corretorglacear.com. Conto aí com a força de vocês, para impulsionar também o nosso site, tá? E aqui na descrição do vídeo vai ter também todas as informações do imóvel, tá bom? Então, eu peço a ajuda de vocês para me ajudar lá no site. Mas aqui na descrição vai ter tudo sobre o imóvel. Valor, área construída, área de terreno, vai ter tudo, tá bom? Plano superior, todo trabalhado, com piso laminado, com aquele conforto extremo de você andar descalço sem se incomodar com o frio. Olha o reflexo da piscina. Olha o reflexo da piscina. Primeira suíte. Projeto iluminotécnico com iluminação direta e indireta. Persiana automatizada. Rodapé na cor branca. Olha só que lindo. Todos possuem closet, tá? Todos os quartos aqui possuem closet. Só não tem armário na suíte lá do primeiro piso, tá? O que deixou é essa opção de você poder escolher, colocar lá o armário do teu gosto, né? Determinar se vai ser um ponto de escritório ou um quarto de apoio, né? Aqui o ambiente de closet. Com armário ou com espelho, né? Nas duas portas, até a altura do pé direito. Projeto iluminotécnico em LED. Banho aqui do closet, da suíte. Trabalhado com porcelanato marmorizado. Com jardim de inverno. Olha só que legal esse jardim de inverno. Vou mostrar o céu aqui. Olha que azul. Bem finalzinho do dia já, tá? Detalhe aqui dos metais e monocomando. Nicho trabalhado no nanoglass. Branco absoluto, né? Olha só que lindo esse... O nanoglass esculpido. Com armário no plano inferior. E espelho bisotado, né? Cortina de luz sobre o espelho bisotado. Com iluminação direta e indireta sobre a cuba. Vamos aqui agora para a próxima suíte. Três suítes no segundo piso. E uma suíte lá no primeiro piso, tá? Olha só, gente. Como ficou top. Fala a verdade. Olha que espetáculo. Esse painel gigante. Com essa aplicação do bisotado em volta, né? Do espelho bisotado. Aqui, essa suíte tem acesso aqui à sacada externa, tá? Olha só que bacana. Curtineiro também de luz sobre a porta, que é uma persiana automatizada. Roda-pé também na cor branca. Sanca com iluminação também direta, né? Detalhe do perfil em LED. Closet. Top, né? Vou mostrar aqui, ó. O perfil aqui no plano superior. Porta do armário toda revestida com espelho, né? Detalhe aqui do porcelanato marmorizado. Calacata Miguel Ângelo. Muito lindo esse porcelanato. O marmorizado fica mais top ainda, né? Espelho também bisotado. Todos os espelhos dos banhos, né? Das suítes, todos eles são bisotados. Cuba esculpida. E a suíte master, a suíte principal, vocês vão ver lá, é maravilhosa. O banho também com o seu nicho trabalhado em nano, com os metais em monocomando. E aqui, o jardim de inverno. Linda essa cor, né? Lá na suíte principal, na suíte que é maravilhosa, também tem duas posições em jardim de inverno. Ficou muito legal, que os senhores vão entender lá na hora de eu mostrar para vocês. Então, vamos lá. Ah, aqui, olha. Olha só. Sacada em L. Bacana, né? Que serve aqui a suíte de número 3 ali, de número 2, né? Olha só que bacana. Olha essa visão da piscina. Que maravilhoso, né? Ripado, trabalhado no cedrinho, com a aplicação do Marmorato. Lindo, né? E aqui a piscina. Olha que linda essa piscina. Com a sua hidroacionada. Maravilhosa, né? Olha essa visão. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a suíte principal. Mais uma ótima oportunidade de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande. Dama 4. Mais um projeto maravilhoso realizado aqui por Lima Arquitetos. Com atendimento em todo o território nacional e no exterior, tá bom? Olha o espaço da suíte principal. Cabeceira toda ela amofadada. Com ripado, aplicação de espelho até o pé direito. Eu quero mostrar um detalhe nesse acabamento aqui. Com um cromo dourado entre os acabamentos. Lindo, né? E a cabeceira amofadada. O tom aqui aveludado. Olha só que lindo. Perissiana aqui automatizada. Com efeito blackout total. Vou dar um giro aqui dentro do quarto e entrar aqui na sacada. Olha só. Sacada gigante. De frente aqui para o lazer. Olha só que maravilha. Espetáculo, né? Que imóvel lindo. Que projeto maravilhoso realizado aqui por Lima Arquitetos. Aplicação aqui do marmorato. O granel e cristal. E aqui nós temos o bambu. Olha o efeito do granel e cristal sobre a luz. Está vendo? E aqui o bambu. Naquele vaso. Que eu quero que vocês deixem na descrição. Que vaso é esse, tá? É um vaso famoso. Famosíssimo, né? E que não é barato. Olha que final de dia maravilhoso aqui em Campo Grande. No Mato Grosso do Sul. Campo Grande hoje uma das melhores capitais. Para se morar e para se investir em imóvel. Ela está entre as dez melhores do Brasil. Capital com área interiorana. Centro do Brasil. Ponte aérea para São Paulo. Perto de tudo. Beleza? Suíte principal. Espaço de closet no conceito fechado. Olha só que bacana. Closet no conceito fechado. Projeto luminotécnico aqui com iluminação direcionável. E com perfil em LED, tá? Portas revestidas com espelho. E olha só. Essa é a integração aqui. Olha esse banho. O acabamento. Cuba esculpida. Trabalhada em nanoglass. Dupla cuba. Armário. No plano inferior. Espelho pisotado. Até na altura da sanca. Iluminação direta sobre as cubas. E indireta, né? A aplicação desse porcelanato maravilhoso. Olha que lindo. Banho. Com jardim de inverno. Olha esse jardim de inverno. Duplos chuveiros. Com duplos nichos. Olha o detalhe aqui do nicho. Olha só que bacana. Estou abrindo aqui o jardim de inverno para mostrar para vocês. Jardim de inverno com irrigação automatizada. Não sei se vocês vão ouvir o barulho. Ouviu? Consegue ouvir? Então, essa aqui é a iluminação. Também aqui no jardim de inverno. O jardim de inverno ele tem a irrigação automatizada. Ele vai em uma outra posição. Que eu vou mostrar para vocês ali, tá? Olha o nicho. Que bonito. Duplos nichos aqui no banho, né? Com duplos... Dupla de chuveiros aqui, ó. Maravilhoso que sai do teto. E essa dupla cuba aqui. Espetacular, né? Uma cuba esculpida gigante. Olha só que legal. É isso aí, pessoal. Mais um espetáculo de bem morar para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dama 4 o valor de venda aqui na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar você lá para o nosso site, corredorclassear.com, tá bom? E, com certeza absoluta, o valor é um espetáculo pela oportunidade que o imóvel oferece. Vou encerrar o vídeo aqui na piscina, tá? Pessoal, ligue, agende tua visita, porque, com certeza, a absoluta é uma ótima oportunidade. Demival Godoy, corretor classe A, sempre trazendo para os senhores o melhor dos imóveis aqui em Campo Grande. Sempre trazendo para os senhores a melhor oportunidade de investimento na melhor capital do Brasil. Vou encerrar o vídeo aqui para vocês, lembrando que na compra comigo, Demival Godoy, corretor classe A, você vai ganhar de presente uma tela de 70 polegadas 4K Smart, ou, ou melhor, uma tela de 70 polegadas 4K Smart e uma cervejeira vertical. Beleza, pessoal? Demival, liga aí, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A, sempre trazendo as melhores oportunidades de investimento para os senhores, aqui em Campo Grande, falando aqui do Dama 4, com um projeto arquitetônico maravilhoso, realizado aqui por Lima Arquitetos. Demival Godoy, corretor classe A, ligue, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais.